canal beleza é nós de novo aí bem vindo ao canal alepipas pro arte no papel beleza tamo junto aí finalizando aí ó do tempo que eu tava sem celular finalizando a pipi aí beleza aí ó morceguinho de 48 49 e 50 da muito boa beleza tamo junto a descrição vai ficar as medidas certinho aí eu vou passar já pera só um pouquinho de pegar minha régua aqui vocês vêm aí ó o quarto de baixo aqui ó ó tá vendo a centralzinho ali ó 11,5 corpo que é o meio 14,5 e o resto bico beleza aqui embaixo aqui não tem segredo não ó vai dar o ângulo aqui ó nesse pedacinho aqui ó nesse pedacinho aí ó que sobra embaixo aí ó é o ângulo tá né faz o ângulo então nesse pedacinho que sobra aí ó ele fica se eu não me engano 4 centímetros beleza galerinha tá aí ó morceguinho roncadeira tamo junto telefone tocando deixa tocar primeiro tô aí com meus inscritos do canal aí beleza seja bem-vindo nosso canal e se inscreva no nosso canal compartilha curte divulga nosso trabalho pra galera aí tamo junto valeu galerinha e fui é nóis alipipas pro salve salve galerinha do canal beleza é nóis de novo aí alipipas com você aí ó beleza tamo junto galera galera se a imagem não ficar muito boa vocês me perdoem porque eu não tenho ainda uma câmera boa para fazer filmagem beleza mas tamo aí o que eu poder ajudar eu vou ajudar galerinha eu fiz um vídeo aí vai ter um vídeo antes anterior a esse agora esse aqui eu vou colocar com as medidas exatas para você beleza 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 galerinha só queria falar uma coisa para vocês aí eu vou tá entrando com um novo esquema no canal beleza e se não ter surpresa legal no canal e vai ficar top beleza vou passar muita coisa para vocês aí tranquilidade tamo junto valeu não esqueça e deixa o like para nós aí é muito importante que o canal fica recomendado beleza nos amigos tamo junto e valeu